Ela quer tudo, sempre tudo, agora Ela não gosta de esperar Enquanto pensa se vai ou demora Atende o telefone e veste a roupa Ela chora Vai embora, vem pra cá Não dá bola Tá na hora de brincar Ela responde a tudo com beleza E o tempo manda avisar Que o que virá será sempre surpresa Que leva pra um outro lugar Ela acorda De manhã e vai cantar Ela adora Se perder e procurar Ela recobre tudo com beleza E o tempo manda avisar Que o que virá será sempre surpresa Que leva pra um outro lugar Ela acorda De manhã e vai cantar Ela adora Se perder e procurar Joga fora Joga fora O que já não serve mais Na vitrola Canambá Canambá Estou tocando Já és